Leio o livro e depois eu sou totalmente aberto ao debate com os leitores. A minha opinião, ela está no livro. Quem quer saber que a gente leia o livro? A gente vai ler. Depois que eu ler o livro, eu vou ter que chamar você da boca. Se eu tiver a minha opinião agora, eu inclusive influencio na leitura. Sim. Então, todas aquelas coisas, o escritor já falou isso. Então, quer dizer, eu já estou tendenciando, já estou influenciando. Eu não quero provocar essa influência. Eu quero deixar que as pessoas leiam. E depois eu estou totalmente aberto ao debate, à conversa nas redes sociais. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A Enquilu perguntou se ele tinha alguma deficiência, você falou que eu tinha estrabismo. Tudo bem, eu não vejo como uma deficiência, assim, né? Mas eu acho que a Enquilu quis perguntar em relação a alguma deficiência física, motora, cognitiva, né? Não sei, não? Não, ele... Só o estrabismo. É, ele tinha um estrabismo, passou por essa cirurgia quando criança, ele tinha uma dificuldade de andar que o Marco Antônio tem até hoje. Mas é uma... é muito leve essa dificuldade. A gente percebe uma... um caminhão... Tomava um ótimo de remédio? Tomava alguns medicamentos, assim, por conta dessas... Por conta da infância, do que passaram quando criança, da cirurgia, porque eles ficaram muito tempo na incubadora. Nasceram prematuros? Nasceram prematuros. Nasceram prematuros. Então, teve um parto, foi um parto muito difícil para a Dona Neu. E você acha que pode, nessa história toda, você acha que pode perder a memória, alguma coisa, assim? Você sabe que até eu já ouvi de psicólogos a questão do alter ego, né? Alguns psicólogos da Unissal e Lorena chegaram a me entrevistar e falaram assim, já trabalhou com a possibilidade do outro ego? Ele já tem, já... já tem, já formalizou uma outra identidade? É, é, é meio aquela coisa do Zodíaco. Você já viu esse filme do Zodíaco? Você já viu? Não, eu sei. É, não tem nada a ver com a história do desaparecimento, mas é a questão do alter ego. Uma outra identidade, uma pessoa que não quer ser vista, não quer ser descoberta. Isso, isso. E aí, ele cria todo um entrelaço, toda uma história e, até hoje, a polícia não sabe quem é esse homem nos Estados Unidos. A polícia não sabe quem é. E esse Zodíaco, né, o Warren, ele cometeu vários assassinatos, vários crimes e ninguém sabe quem é. Ele conseguiu enganar até a polícia nos Estados Unidos. Então, ele está vivo, esse homem, lá nos Estados Unidos. É uma história real, existe um filme, chama Zodíaco. Esse filme existe, é uma história real, tanto que aparece lá. Essa é uma história real. E o final não tem final, o filme. Acaba de repente, porque não tem um final. Porque nunca foi encontrado, ninguém sabe quem é. Diz que os melhores filmes são aqueles que não têm um final. É, com certeza. Entendeu? Então, assim, é a questão do alter ego, como você está falando, os psicólogos disseram, entendeu? Ele pode estar acompanhando toda essa história, bonitinho, na casa dele, sentado, comendo pipaca. E achando muito legal tudo isso. Você não acha isso? Eu não pensei assim, por esse lado. Eu, por ter tido essa proximidade com a família, talvez eu não acredite que ele seria tão carrasco, tão frio, a ponto de... Não, não, ele está em contato com os pais. Exatamente. O seu livro fala uma coisa também, que foi um sentimento dele, antes deles virem para Piquete, o seu livro levou até a estação do Tatuapé, para que eles pegassem o metrô. Porque o voando, a noite anterior à vinda da Piquete, o voando veio na casa do Marco Aurélio. Por causa da proximidade. Eles iam sair de carro, dali, iam para a estação do Tatuapé. E ali eles pegaram, o seu livro levou no carro dele, para a estação do Tatuapé, para pegar o metrô, para pegar o óleo e a luz da Marginal. Tinha tempo para vir para Piquete. E aí, nesse momento, quando ele abraçou o Marco Aurélio, lá na estação, ele relata, eu coloco isso no livro, no depoimento dele, que ele teve um sentimento naquela hora, de que seria a última vez que ele estava vendo o filho dele. Você acredita em extraterrestre? Por um princípio cristão, eu acredito... Não, a questão não é... Por um princípio cristão, eu acredito... Deus, que eu acredito, não seria tão egoísta a ponto de privilegiar só a Terra com vida. Então, eu acredito num Deus que... Eu coloco isso em outros lugares. Eu acho que, por que só a Terra com vida? Eu também levo para esse lado, eu tenho isso como raciocínio. Porque a Terra seria privilegiada, então seria um Deus egoísta, que colocaria a vida só na Terra. E com a função dos outros planetas, por que, desse universo, nós pertencemos a uma galáxia tão pequenininha, perto da invencidão... Eu peço assim também, porque nós somos seres que estamos em evolução. Talvez em outros planetas existam seres já evoluídos, entendeu? E que nós estamos sendo observados por eles. Por isso, tantas histórias de novas espaciais, tanta coisa assim, entendeu? Quando você fala de acreditar em alienígena, eu não acredito... Mas são os experimentos deles. Sim, eu não acredito na produção óleodiana, entendeu? Metei minha casa no Minho de Cabeça Verde. Eu não acredito nisso. Eu vou mais ou menos nessa questão. Vamos falar, você fala sempre que tem vida em outro lado, acredito, bactéria é vida, entendeu? Existe água em outros planetas, né? Exatamente, então, são evidências, entendeu? De um fungo, de uma bactéria, de água, de água, de água, que é vida. Então, eu não levo muito para a questão do que é ficção, não. Mas você acha que a gente não está sozinho? Sim. Olha, gente, realmente é uma das melhores entrevistas... Sim, é uma das melhores entrevistas desses 23 anos que realmente surgiram aí muitas possibilidades através dessa Operação Maris, que ainda, agora com essa última possibilidade que você me falou, desse motorista que realmente deu a passagem, deu o carona, levou o rapaz e tal, e depois teve esse encontro aí no outro lado do irmão Gênero, dentro da delegacia e na mesma hora esse motorista reconheceu o irmão do Marco Aurélio, achando que era o próprio rapaz, é uma questão assim de pensar que realmente esse Marco Aurélio pode ser que esteja vivo, esteja vivo, está vivo, está vivo, né, esteja vivo, e outras coisas poderiam aí ter acontecido nesse momento. Vamos fazer uma pergunta, não sei se ele vai querer responder, por causa da questão da religião, mas assim, hoje você ouviria, ou você chegou a ouvir alguém espírita? Não, algumas pessoas me procuraram, depois do Chico, mandaram, mas me procuraram não pessoalmente, mandaram mensagens, olha, existe, por exemplo, algumas pessoas que acreditam que o Bico dos Marinhos tem um portal transcendental, já ouviram essa história também, você acha que o Marco Aurélio teria também perdido essa sensibilidade para passar por esse portal, e hoje ele estaria no plano superior. Tipo, Caverna do Dragão. Você chegou aí no local onde? Ele foi a desaparecida. Não, é, não, o último local que eu vi. Sim, o último local, sim, já fez... Sentiu alguma coisa lá ou não? Não, eu não tenho essa sensibilidade. Lá em cima, onde supostamente tem esse portal, você sentiu alguma coisa? Não, não, nunca senti. Algumas pessoas que procuram e mandam mensagem, o próprio Geraldo Luiz, quando entrevistou para a Record, para o Balanço Geral, ele diz que é espírita, e ele falou que ele tem essa sensibilidade, que quando ele entra num local que tem uma carregada de energia, que ele sente, e que lá ele não sentiu. Eu conheço o espiritismo do Geraldo. Geraldo, eu conheço o espiritismo do Geraldo. Geraldo, Geraldo. Geraldo, me compre a... Agora ele vem daqui em baixo a quatro, né? É, o homem fez, né? Pagou as crianças, olha, jogaram a pedra lá. Geraldo, me compre, tá? A escola que você estudou, eu sou o pastor do Aéreo. Eu, 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 apenas fui entrevistado pelo... Não, sabe? Meio, dependendo, eu sei da questão até... É, tô, tô mencionando esse fato, porque vocês estão tratando o assunto da questão esotérica, espírita, né? Então, existem esotéricos, existem... Na época, teve muito oportunista, procurando cinco minutos de flor. Ah, isso... E aí, querendo aparecer, teve uma história engraçada, inclusive, que um dos pegou o mapa da região. Quem? Um dos esotéricos pegou o mapa da região lá dos Valens, pegou um pêndulo, colocou em cima do mapa, e o pêndulo começou a tremer em determinada longitude, deu uma coordenada geográfica lá. E esse esotérico chegou para os bombeiros e falou, olha, o Marco Aurélio está, há tanto ao norte e tal, e deu... E os bombeiros, né? Prepararam o equipamento, as cordas, e ele falou, então, você vai com a gente. Daí, ele falou, não, vocês podem ir sozinhos. Aí, ele falou, não, você vai com a taxa de metade palhaçada, de metade brincadeira, você, dê uma coordenada, você vai com a gente. Aí, o rapaz falou, não, mas eu preciso voltar na minha casa, para consultar os espíritos, para saber, não. Aí, pegaram e levaram o mapa. Aí, chegou lá no local onde ele falou, era um ângulo de 90 graus, assim, que era mesmo, era um precipício, e tinha que fazer a cadeirinha para descer. Aí, os bombeiros, um olhou para a cara do outro e falou, não sei o que vai descer. Pegou o esotérico, botou ele na cadeirinha e o cara desceu, morrendo de medo. Quer dizer, não encontrou nada, não achou nada, naquele momento. Mas, os bombeiros acharam que ele estava de palhaçada, então, fizeram alguma coisa com ele. Tirando o Chico, que foi uma pessoa, e é, com autoridade do Espiritismo, uma pessoa sensata, séria, verdadeira e honesta, você acha que algum outro espírita, hoje, poderia dar algum tipo de coordenada, algum tipo de informação? De repente, não, eu... Você nunca consultou. Eu nunca procurei, realmente, nessa época. Porque, assim, a gente sabe que o Chico é o Chico, que vai ser sempre, e já voltou, já está no meio de nós novamente, graças a Deus. Mas, assim, existem outros grandes espíritas, hoje, que eu acho que podem ser ouvidos também. Por que não? Eu trabalho, só abrindo um parênteses aqui, eu trabalho com crianças especiais. E muitas coisas a medicina não explica. E, independente dele, já porque eu sou católico também, sou católico, mas eu acredito muito em algumas coisas. Então, assim, muitas das patologias, das doenças, das deficiências, que a medicina não explica, o Espiritismo explica. Então, eu acho que pode ter algum tipo de... E eu acredito muito nisso. Porque, inclusive, pesquisando, porque eu sou especialista em autismo, pesquisando sobre, né, e a gente sabe que a medicina não encontrou ainda, né, o porquê, de onde veio, como surgiu, porque surgiu o autismo, né, quais são as causas, tem um relato com o Chico, e o Chico explica por que veio, de onde veio, o que é o autismo. Eu não vou levar em detalhes aqui agora, que não venham ao caso. Mas, é uma explicação que tem um alicerce, que tem um fundamento, entendeu? E é essa explicação que eu, André, acredito hoje. Então, assim, talvez, eu não sei, procurar um sensitivo, um espírita, não sei, alguém que realmente possa... Se o Chico, naquela época, disse que ele estava vivo, e ele realmente estava vivo, alguém que possa, sei lá, tentar dar uma coordenada, tentar dar uma informação, quem seja, eu não sei o que... A gente sabe que eles mexem com isso. Mas, André, você falou uma coisa e veio aqui. Assim, duas possibilidades desse Marco Aurélio aí, agora, né, da Operação Maris. Onde ele possa estar, né? Bom, a primeira coisa seria, realmente, se esse rapaz virou um anjo. Sim. Poderia ter acontecido isso. E a segunda possibilidade, também, desse motorista, e tanto dessa... Porque essa empregada doméstica, nem... Não sei se eu acredito muito, que não está muito... Não conseguir, é... Como que é? Visualizar a imagem. Visualizar a imagem. Mas, desse motorista, sim. Poderia, uma possibilidade desse motorista ter visto, ter tido contato com esse Marco Aurélio, né? Supostamente ser um espírito. Sim. Aí, sim, pode ter visto um espírito. Como acontece. Como acontece. Eu vejo um espírito. Eu também vejo. Eu entendi. Com que frequência? Não é todo o tempo, mas eu vejo também, entendeu? Entendeu? Então... Esse motorista, ele é católico, você não sabe... Porque, assim... Vamos entrar numa questão aqui. Você assiste um filme. É... Quando você assiste um filme, você acha que o médico... É médico... É médico. É médico. É médico. É tipo... Ele tem uma ligação na medicina. É psiquiado. É psiquiado. Você acha que o médico está vivo. Ele só descobre no final que ele está morto. E o menino se relaciona com ele o tempo todo. O tempo todo, né? É... Como se fosse uma pessoa viva. Pode ter... Pode ter... É a gente que está assistindo. Ele só descobre no final que ele está morto. É. A possibilidade desse motorista... Ter visto... Realmente... Ter tido esse contato com ele através do espírito. É... Então, quando eu falo que poderia, não sei se você acredita, se ele respeita, eu não sei, mas tentar buscar uma informação para essas pessoas, onde ele possa estar, como ele possa estar, se está vivo ou onde está, eu acredito que ele está vivo. Então, assim, eu acho que é um quebra-cabeça mesmo, então, acho que vai ficar no imaginário, na cabeça de cada um, o final disso tudo, e cada um vai levar para si essa história que virou uma lenda, agora sim virou uma lenda, né, e é isso, parabéns pelo seu trabalho, lindo, parabéns pelo seu trabalho investigativo, e eu vou ler com muito carinho esse livro, porque já li as matérias, li algumas matérias guardadas nessa história, porque eu acho muito instigante. É esse, rapaz? Esse é o João Carlos, filho do seu Afonso. Ele é o rapaz. Ah, é o rapaz. Você parece que o rapaz é muito bom aí. Quem está procurando? É o Marco Aurélio. Eu queria ver a foto dele, para eu achar que eu consigo ter alguma sensibilidade aqui no vídeo. O Edu é sensitivo, o Edu. Mas, enfim, gente, são muitas possibilidades, é um leque de possibilidade do que realmente aconteceu naquele dia. É esse aqui, ó, tem algumas fotos dele aqui, eu vou mostrar. São meio dia e 28 minutos, gente, duas horas de entrevista, porque realmente... Tem uma grande que eu vi aqui, ó, mas tem uma pequena, tem esse aqui e a de trás também, tá? Esse de cima é ele. O de baixo é normal. É o de baixo, não sei. Não, mas aqui ele está jovem, né? Essa foto é com 15 anos. É a de baixo, provavelmente... É a de hoje, é a atual. É a atual, né? É, realmente, gente. Tem mais fotos, deixa eu mostrar. Realmente, esse menino, esse menino, ele foi visto assim. Foi visto assim. Ah, aqui é o tal do... É o Marco Aurélio com o professor. É, o Marco Aurélio. O Marco Aurélio com o escritor. Mas tem uma outra foto do Marco Aurélio que eu quero te mostrar. Ah, gente, ó, eu não quero falar no ar, porque... Aqui, ó, essa foto. Essa foto. Essa foto foi a última. Essa foto. Essa foi a última foto? Essa foi. Essa foto. Olha, nem me arrepia essa foto, gente. Olha isso, Edu. Olha aqui, Edu. É. Realmente... Aconteceu algo aí. Mas ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Eu sinto que realmente aconteceu algo assim inexplicável. Será que ele não pode também ter essa sensibilidade, ter passado por esse famoso portal, ou ter tido contato, ou sei lá, gente, porque eles existem. Olha, gente, isso... Vamos, André, vamos ler o livro. Vamos. E agora nós vamos convidar o nosso querido amigo Rodrigo Nunes para voltar lá na rádio de Silveiras. Ah, sim. Já gostei. E aí a gente já vai... Vamos ter aí outras perguntas. Claro. Além dessas... Dessas dúvidas que eu continuo com dúvidas. Além das nossas dúvidas, outras dúvidas surgirão, porque nós vamos ler esse livro. E realmente vamos ver aí se nós conseguimos chegar numa resposta concreta. Porque agora, no momento, eu tinha a minha resposta concreta e agora eu não tenho depois do que ele contou sobre o motorista. O motorista me chamou mais atenção do que o próprio desaparecimento desse menino Marco Aurélio. Não sei porquê, Rodrigo, não sei porquê esse motorista, ele me chamou mais atenção de todos esses personagens que estão aqui no livro. Esse motorista me chamou mais atenção do que o próprio desaparecimento do Marco Aurélio. Não sei. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu acho que vai entrar numa outra questão. Bom, mas enfim... O motorista já morreu? Já falou isso. Quem morreu? Motorista do ônibus de novo. Não, então, eu queria dizer o seguinte, eu não sei. Eu não sei. Uma coisa que eu senti, assim, durante a entrevista aqui. Mas eu não sei, eu não confio muito nesse Juan, gente, também. Também surgiu a minha dúvida do Juan. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei de nada. O Juan é vivo. Mas, gente, eu não sei, algo me diz que ele está escondendo alguma coisa. Por que o ônibus de novo? Não, desculpa. O Juan disse que fez, inclusive foi advogado hoje, ele fala que fez direito por conta de ter sofrido todas as injustiças na época, na mão da polícia, ele fez para conhecer mais as leis e, enfim, até algumas pessoas suspeitam disso, que seria para conhecer as brechas da lei e não as leis para serem cumpridas. Mas ele disse que tocou em Manaus para refazer a vida dele. Então, mas assim, eu não sei. Bom, aí fica para... É, então, eu estou dizendo isso, assim... Tem uma foto aqui que eu achei muito suspeito. Para mim, André, ele pode ser a peça-chave dessa história também. Ok, essa foto aqui para mim, tanto essa daqui é uma foto intrigante. Por quê? Essa foto aqui... Você me fala depois, fora do ar. Eu vou falar fora do ar. Agora, essas perguntas eu vou ter que fazer em outro programa. De fora do ar. De fora do ar em Silveiros, para que nós possamos chegar a uma pergunta concreta, para que não acusar... Não acusemos. Não acusemos ninguém, entendeu? Então, essa foto aqui me diz muitas coisas. Mas... Então, é isso. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Realmente, eu não tenho palavras para te agradecer. Grande audiência. Essa grande audiência. Agradecer que é o Matheus Mota, lá de Silveiros, que está nos acompanhando. Ah, um abraço, Matheus. O Jonas Araújo, lá de Guaratinguetá, que esteve ele um sapo retrasado. Um abraço para ele. Está dizendo que a rádio é top. Obrigado. Rodrigo, realmente, nós vamos inaugurar uma nova fase da nossa vida. Isso. Que é a rádiosilveracidade.com. Você é uma convidada. E você realmente está convidado para ir lá. E, realmente, nós vamos ter aí a nossa segunda parte sobre este livro, Operação Marins, que eu não estava, com dúvida, já tinha minha resposta à minha conclusão concreta. E, só por causa de um detalhe, eu mudei a minha opinião. Eu ainda acho que ele foi abeduzido. Eu ainda acho que ele foi abeduzido, mas eu sigo essa opinião concreta. Eu agradeço o espaço de vocês. Estou à disposição. numa outra oportunidade, quando inaugurarem mais Silveiras e a gente tiver vocês, após a leitura, se tiverem novas interrogações que são pertinentes ao caso, eu me abro novamente a disponibilidade. Agradeço a todos que acompanharam a entrevista até agora. São duas horas falando aqui. Sem intervalo. Sem intervalo. Estou contado para café, gente. Eu tenho café no toleta. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte, como escritor agora. Tantas pessoas têm escritor... No Brasil, nós estamos num país que não tem um hábito de ler. Não. É um país que não se lê. E aí, nós temos alguns escritores que alguns, e raros mesmo que se contam nos dedos, se dão ao luxo até de viver na literatura. Conseguem produzir alguma coisa e viver na literatura. Mas há escritores que escrevem coisas que não vendem pelo que escrevem, mas vendem pelo nome. Exato. É o Paulo Coelho da vida. Vamos colocar aí. De repente, toda a literatura que se usa de bruxaria e aquela cultura toda, não vende pelo que ele escreve, mas pela história que ele vende. Pelo nome. Infelizmente. E eu digo o seguinte, graças a Deus comigo nesse mundo da literatura é o contrário. O contrário não é o Rodrigo Nunes que vende. É a história que vende. É a história que se interessa por si só. As pessoas vão atrás e isso que, graças a Deus, sustenta a história. Mas uma vez eu ouvi uma frase que é assim, que toda pessoa, todo homem, na verdade, não é homem que eu digo ser humano, né? Deveria escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Você já tem filho? Eu estou na fila da adoção. Ah, então. Vai ter um filho que já plantou uma árvore? Já. Ah, então. Está tudo certo. Está tudo certo, viu? Obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns pela investigação, pelo livro, por todo o trabalho que vocês têm feito. E continue, viu? Porque você vai achar a resposta. Obrigado mais uma vez. Parabéns, Rodrigo. Realmente nós ficamos aqui encantados. Tanto com você quanto a história, que é uma história realmente... Meu Deus. E nós não conseguimos montar o quebra-cabeça. Não conseguimos. Eu sei que eu tinha montado o quebra-cabeça. E eu fui... Por que eu fui fazer a pergunta? Não deveria ter feito a pergunta, mas fui fazer aí, ó. Acabou com as minhas respostas, as minhas possibilidades. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Não acabou o problema? Não. Ah, bom. Gente, nós vamos dar uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta pra vocês tomar uma água, porque realmente foi momentos assim inesquecíveis aqui no nosso programa. Mas nós estivemos sozinhos aqui. É. Vamos lá.